E dos Taurino, aqui é o nosso canal, muito obrigado para você pela sua visita, você que gosta de previsões, está sempre mantendo aí, você gosta de ver quanto mais previsão possível, ok? Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho, porque saiba, todo mês teremos previsões do seu signo aqui no nosso canal, te garanto, viu? E sempre em dois vídeos, para não ficar extenso, entenda que eu coloco sempre primeiro e segundo vídeo, primeira e segunda semana no primeiro, e a terceira semana e a quarta no segundo, esse aqui é o primeiro. Para saber do segundo, vá sempre no final de cada vídeo, você vai ver a sua previsão respectiva, muito obrigado pela sua visita, se inscreva, ative o sininho aí para receber notificação de novos vídeos, ok? Muito obrigado pela sua visita, vamos saber do amor, como é que será para você, Taurino, nessa primeira e a segunda semana do mês de julho de 2019, ok? Muita sorte para vocês, viu? Vamos lá, primeira, segunda semana aí do mês de julho. Saiu a carta da chave, e a carta do chicote. A carta da chave, ela diz que você está no controle da situação, então é um momento aí que você de repente está solteiro, né? Mas você está aprendendo a gostar mais de você, a se amar mais, e realmente é assim, você tem que se amar primeiro para amar o próximo, ok? Então é um momento assim que você está no controle, você é muito pensativo, refletivo, mas também você meditando e se conhecendo mais. Essa primeira semana aí, Taurino, no amor, na segunda semana já saiu uma carta de elemento fogo, a carta do chicote. Então você já está um pouco estressado, um pouco cansado, então é o seguinte, cuidado no seu relacionamento aí com mal entendidos, e cuidado com o que você diz, para não afetar seu relacionamento, ok? Então respira fundo, que o seu lado espiritual vai indicar qual a melhor saída para você nesse momento aí, nessa segunda semana no amor, ok, Taurino? Vamos saber então como é que será trabalho e finanças, Taurinos, nesse mês de julho de 2019. Primeira semana, segunda semana, saiu aqui a carta da casa e a carta do jardim. Primeira semana para você no trabalho aí, Taurino, saiu a carta da casa, viu? A carta da casa, ela fala de estabilidade, é harmonia, é brincaminhos. Então para os desempregados, pode estar surgindo aí um emprego promissor e sólido, ok? A gente está falando, quando a gente fala de emprego, surgindo e sólido, muito promissor, a gente realmente está falando também de finanças. Então você aumentando aí as suas finanças. Para os desempregados aí, você é o momento de atender suas metas e sua vida profissional. Então sonhos, de repente aquele sonho aí para você, você adquirir novas aquisições, novos imóveis. Então de repente também a sua função aí, uma nova função na sua empresa, você uma promoção, ok? E a gente falando assim, a gente está sempre falando que está vendo aí, o lado financeiro também, os ganhos extras para vocês, ok? Na segunda semana saiu a carta do jardim. Então ela fala de novo aí, de estabilidade, momentos de alegria, né? Para quem trabalha, é um momento também de muita tranquilidade. E outra coisa, você vai estar fazendo, sentindo, fazendo e estando numa área que você gosta muito de atuar. Então você está sentindo realizado aí no que você está fazendo em relação ao seu trabalho, ok? Taurino, vamos saber da saúde. Como é que será para você aí a saúde nessa primeira e a segunda semana aí do mês de julho de 2019. Muita sorte para você, viu? E como falamos aí sempre, volte sempre aqui ao nosso canal, ok? Primeira, segunda semana, vamos saber como é que está a saúde, Taurino. Saiu a carta do convite, a carta do envelope e a carta aqui da cruz. Carta aqui para você, nessa primeira semana, Taurino, saiu na saúde a carta do envelope. A carta que representa convite. Então é um momento assim que você está se convidando você mesmo, né? Você com os pés no chão, pensando muito em cuidar de você. Esse é o momento, né? Você pensando muito aí, sai desse sedentarismo, desse corre-corre do estresse. E você pensando em meditação, você pensando em exercício, né? E também, ok? De repente você passar aí por alguma dieta. Isso é o que você está agora com os pés no chão pensativo. E também vai tirar isso. E você vai realmente agora executar isso tudo, né? Com a força que você está tendo no momento. Tanto que saiu aqui, ó. A carta da vitória. A carta da cruz. A carta da vitória. Então é um momento assim, né? De conquistas. Então é um momento assim que você está em relação a sua fé. O lado espiritual, né? Físico e mental. Está bem ativo. Então você está bastante energizado aí, né? Como eu falei. Você buscando alternativas. E você bastante, com muita força. Buscando tratamento para você aí. Para você ter... Está com uma boa saúde, ok? Então esse foi para você a primeira e segunda semana do mês de julho. Muito obrigado. Para saber do segundo vídeo. Vai aqui no final da tela. Aqui você clica. E já vai para a sua previsão respectiva. Muito obrigado. E seja sempre bem-vindo aí. E tal.